As alterações climáticas não poupam ninguém e Portugal será um dos países mais afetados na Europa. O último relatório da ONU não deixa margem para dúvidas e se quem tem poder de decisão tarde em definir medidas concretas, quem tem poder de ação, há muito que se viu forçado a adaptar. Os produtores de erros portugueses são um exemplo. Para fazer face à falta de água, um problema crescente, aumentaram consideravelmente a eficácia de produção. Há 30 anos gastava-se 12 trilhões de metros cúbicos por hectare para produzir arroz. Hoje já temos algumas zonas, nomeadamente na zona mais sul, já conseguimos fazer isto com nove. Também em cima da mesa está a investigação de sementes de arroz que necessitem de menos água para produzir a mesma quantidade. A escassez de água ameaça seriamente o setor em Portugal e obrigou mesmo alguns produtores a parar nos últimos três anos, ponderando o abandono da atividade. Ironicamente, o consumo de arroz em Portugal até tem vindo a aumentar.